Ai meu Deus, eita, o que que é isso? Moça, 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 moça! Ai moça, para de gritar, tirar a mão do meu carro! Eu queria só um pedacinho de pão, qualquer coisa pra comer. Sério, você tá com tanta fome assim? Eu fiquei dois dias sem comer, mas eu morro de fome. Meu Deus, coitada de você. Ok, eu posso te dar uma carona, mas você promete que não vai me roubar? É óbvio! Você promete por Deus que não vai me roubar? Prometo por tudo do universo. Ok, então entra no meu carro. Muito obrigado. Ok, garota, eu vou te levar no mercado pra você comprar alguma coisa que você queira comer. Óbvio que eu vou pagar, né? Porque você não tem dinheiro. Você é muito pobre, eu tenho pena de você. Você tá fedendo muito. O que é banho? Você precisa tomar banho. Você nunca ouvi falar em chuveiro? O que é chuveiro? E o que é banho? O que é tomar banho? É tipo água? É pra tomar água? Não, pra você lavar o corpo, esfregar o corpo, pra tirar esse fedor que você tá, garota. Ah, tá! Você tá fedendo demais. Vamos lá no mercado primeiro que eu vou arrumar uma coisa pra você comer. Entra logo. Ok. Uau, nunca vi tanta coisa gostosa. Meu Deus. Tia moça, eu posso comer o chocolate? Você já comeu o chocolate alguma vez na sua vida? Porque você precisa escovar os dentes, senão seus dentes vão ficar tudo estragados. Já escovei. Você já escovou o dente alguma vez? Você disse que não sabe nem o que é tomar banho? Eu escovi no rio. Ah, você escovou no rio? Ok, você já pegou tudo que você queria? Sim. Ok, então vem aqui pra poder passar as compras no mercado e pagar. Moxa, moxa, muito picada. É a primeira vez que eu faço uma compra no mercado. De nada. Qualquer coisa, se eu estiver passando pela rua e você estiver aí, eu tô à disposição. Tchau, garota. Tchau. Ai, ai, meu Deus. Coitada daquela menina. A pessoa viver assim na rua, sem ter o que comer, meu Deus, eu fiquei com pena, coitada. Graças a Deus que eu não tenho uma vida assim. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, socorro. Meu Deus, o pneu do meu carro furou. E agora, o que eu vou fazer, gente? Tô lascada. Oi, moxa. Oi, moxa. Que novo? Você de novo? Eu tava achando que eu vi você falando que eu tô lascada. Moça, eu posso lhe pedir uma ajuda? É que assim... Pode, é. A minha família é muito, muito rica e eu até hoje não aprendi como que faz pra trocar pneu de carro. Por acaso você sabe trocar pneu de carro? É a coisa mais fácil do universo. Sério? Você pode me ajudar? Nossa, eu vou ficar muito agradecida. Aqui tem outro pneu. E você, olha, como eu te mostrei, você primeiro tem que tirar os parafusos. Meu Deus, tem que tirar o parafuso? Ai, moça, eu não tô conseguindo. Tem que pôr muita fusa. Ai, é muito pesado esse pneu. Meu Deus. Não, tem fadinho. Meu Deus. Meu Deus, moça, quem come é eu. Você que não come tem mais força do que eu. Nossa, eu gostei de você, sabia? Obrigada. Ok. Eu vou pegar uma... Eu me lembrei de uma coixa. Hã? Uma coixa. Tinha uma bola no lixo. Eu já botava fulata. Não é, tá? Vou pegar a parte, deixar a bola, fulata. Hã? Vou pegar a parte e remendar com pneu. Ah, tá. Você vai remendar com pneu o pedaço da bola furada? E você acha que vai dar certo até eu chegar em casa, moça? Porque a minha casa fica um pouco longe daqui. Vai, tá. Isso eu tô lá por um ano. Como que você sabe dessas coisas? O quê? Como que você sabe dessas coisas? Nossa, você é tão inteligente. É que meus pais eram engenheiros. Ah, seus pais eram engenheiros. E por que que eles abandonaram você? Isso eu não sei. É um mistério. É um mistério, né? Eu entendo. Mas fica tranquila. Vamos lá. Vamos logo arremendar o pneu. Ok. Quando eu coloco a parte da bola, eu vou colocar o palafurte de novo. Ok. Vai. Bate com tudo. Cuidado pra não coisar a minha Ferrari, que essa Ferrari foi 3 milhões. Não vou. Não vou. Ai, ok. Então, se você tá falando... Não, tá capendo. Tenta aí. Nossa, moça. Deixa eu ver. Tá, ó. Zeradinho, ó. Ai, ficou top meu carro, mano. Obrigada. Arrasou. Ô, garota. 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 Você quer que eu leve você pra tomar um banho? Cara, que se... Sério. Você tá fedendo muito. Tá. Você aceita, né? Então, vamos lá. Eu vou te levar a minha casa. Mas vê se não vai roubar nada, hein? Pronto, moça. Essa daqui é a minha casa. Já entrei aqui. Deixa eu fechar a garagem. Né? Vai que acontece alguma coisa. Essa cidade aqui é cheia de ladrão. Vem aqui. Deixa eu mostrar onde é a minha casa pra você. Pode vir aqui, ó. Aqui é o lugar onde você vai tomar banho, ok? Então, aqui é um vácuo sanitário. Eu não sei. Onde você faz xixi suas necessidades na rua? No mato? No mato. Ai, que nojo, meu Deus. Olha, você pode usar esse banheiro. E você pode usar essa banheira aqui também, tá? Ó, você pode ligar e tomar um banho bem gostoso, tá bom? E a água é quentinha. Você pode ligar a água quente que você vai ficar bem bonita. Quando você terminar de tomar banho, você me avisa. Nossa, você tá limpinha agora. A gente só precisa dar um jeito nesse seu cabelo e nessa sua roupa. O que você acha da gente ir na cabeleireira Leila e depois passar no shopping pra comprar uma roupa pra você? O que você acha? Ok. Vamos lá, então. Vou pegar meu carro. Finalmente. Pronto, garota. Cabeleireira Leila. Agora eu vou te levar no cabeleireiro. E vê se você não fica fazendo pergunta pra cabeleireira, hein? Que essas cabeleireiras ficam falando muita coisa. Ai, com licença, meu Deus. Pronto, é aqui a cabeleireira Leila. Ela atende super bem. Vamos lá. Ai, ai, como essa menina tá demorando. Gente, eu não tenho tempo pra ficar tanto tempo esperando essa menina terminar de arrumar o cabelo. Bando hoje, já acabei. Meu Deus, como o seu cabelo é bonito e sedoso. Você ficou linda, CC. Ficou linda. Vai, entra no carro que agora a gente vai no shopping. Meu Deus. Agora a gente vai arrumar uma roupa bem bonita pra você, ok? Pronto, estamos chegando no shopping. Escolha uma roupa pra você bem bonita. Ok, eu não tenho essa. Que roupa é essa? Nossa, gente. Ela tá ficando... Ela tem... Pelo menos ela é pobre, mas ela tem bom gosto pra roupa, né, gente? Pelo menos isso. Jesus, vou arrumar totalmente branca. Meu Deus, CC, como você tá bonita. Dá uma voltinha aí, dá uma voltinha. Olha que gata, mano. Você tá muito linda. Eu amei esse look. Amei esse look, de verdade. Você tá muito gata, sabe? Olha, eu tô até gostando de você. Você nem me roubou. Você parece ser uma ótima amiga. Sabe, os meus pais, eles foram pra Paris. E assim, o que você acha de você passar uns dias lá na minha casa? O quê? É, passar uns dias na minha casa. Você aceita? Ah. Faz tempo que eu não fico com a minha cor de pele normal. Sério, né? Você agora tomou banho. Você tá bem cheirosa, bonita. Olha, eu gostei de você. Você quer ser minha amiga? Sério, eu quero muito picata. Ai, de nada. Pra mim vai ser um prazer. Então vamos fazer o seguinte. A gente pode ir pro clube. A gente passa o final de semana no clube. O que você acha? Vamos lá? Achei que legal. Nossa semana vai ser tão bom, tão bom. Eu vou até danchar. É verdade. Eu já tô dançando. Tuts, 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 tuts. E galerinha, se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like e de compartilhar com a geral. Tchau, tchau.